Eu estou ao lado da Cristina Lentino, que é a responsável pelo núcleo do Navega São Paulo aqui em Cubatão, que funciona no Jardim Casqueiro. Ontem aconteceu uma competição, um festival, com a participação dos atletas da cidade de Cubatão, lá na represa de Guarapiranga, né Cristina? Isso, foi bem legal, bastante importante, muitas crianças participando, foram nove municípios, inclusive Cubatão, e tinham aproximadamente 260 crianças, foi bem interessante. E a participação da cidade de Cubatão, do projeto que você coordena aqui na cidade, como é que foi? Foi bem legal, vários dos nossos alunos, foi a primeira participação deles em evento, então foi bastante importante, porque eles começam a aprender como funcionam os campeonatos, as atividades, né? E é uma coisa de bastante cooperação, né? Porque você tem que levar barco, fazer o transporte, coisa que você não vivencia no dia a dia e foi vivenciado dessa vez. E o projeto Navega São Paulo continua funcionando normalmente aqui no Jardim Casqueiro? Sim, o projeto continua, a gente já está na fase final dele, o governo do estado está buscando parcerias para continuidade, e independente disso, a escola de canoagem continua funcionando, a gente está com as inscrições abertas, elas são gratuitas, e aqui na raia do Jardim Casqueiro. As inscrições para quem quiser participar são feitas aonde? Lá na Secretaria Municipal de Esportes ou aqui mesmo na raia? Pode vir aqui direto na raia e tem também uma parcela que pode ser feita aqui no Centro Esportivo do Jardim Casqueiro, do Armando Cunha, é, mas às vezes é mais fácil vir direto aqui na raia. Agora, tem uma idade limite, quem é velhinho, quem eu pode participar, quem é uma criança pode participar, como é que funciona isso, Cristina? Isso, a idade limite é na verdade a idade mínima, né? São a partir de 10 anos, não tem limite máximo de idade. Criança ou adulto tem que saber nadar. Isso é uma condição das aulas, né? Mas o restante é só vir. É um celeiro de bons atletas, o navega São Paulo aqui em Cubatão, Cristina? É sim, e isso é bastante importante. A gente vê a diferença que faz na vida dos jovens, das crianças. Vários começaram criancinha aqui e hoje são adultos. Alguns já estão trazendo os filhos, né? Então é uma coisa bem legal. Que hora que funciona aqui o projeto? A gente está no período da manhã e no período da tarde, tá? De manhã as aulas começam às 9 horas e à tarde as aulas começam às 2 horas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí